Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o David do canal Cortando Pode. Peter Jordan do canal Ei Nerd preparou alguns e-books pra você que quer aprender a viver do YouTube. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais. É, você tá muito gato, véi, hoje. Muito, gente. Não, dá o close nesse look dele que tá, assim, surreal. Nesse look aqui, comigo, é da minha marca, inclusive, que vai ser lançada nesse que vem. Por isso que eu botei também. Nossa, tá maravilhoso, véi. Ah, o Dudu Farias que fez toda a coleção, pra homem e pra mulher, vai ser da Basca. Vocês estão convidados pra desfilar, inclusive, vai ser massa. Pra gente desfilar, tô só com aquela coisa. Fecha a roupa e vai. Não, eu topo. Vamos embora, mas vai ser bem, bem legal mesmo. E aqui, essa é uma marca, né? Sim. É sua? É minha. Ou é collab? Não, é minha. Sou sócio agora. Ok. Porque antes eu não queria mais fazer negócio de publicidade com marcas, sei o quê. Gente, eu quero me aposentar daqui a pouco, entendeu? Então, eu quero pegar marcas que eu consiga ficar sócio, porque a gente vende bastante. Sim, sim. Tipo perfume, né, amiga? Exatamente. Esgotou em sete minutos. Sete minutos. Você viu isso? Sete minutos, esgotou. Eu comprei todos. Amigo, o Silvio Santos te ligou, não? Não, tô brincando. O Silvio Santos te ligou, não? Carlinhos? Ele desapareceu. Agora, no momento, eu até perguntei. Cadê ele, hein, gente? Ele disse, não, ele tá passando por uns problemas. Olha agora no meu perfume. Olha agora, cara. Porque eu tava esperando uma ligação dele. Manda um vídeo aí dele coisar. Agora ele não tá podendo. Gente, eu tô botando pra quebrar, pra fumar a vendida. E quando ele voltar, ele faz. Mas eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz.